É no pagode, no baile funk Que ela desce rebolando com seu jeito esticante É no pagode, no baile funk Que ela desce rebolando com seu jeito esticante O dedinho cai na rocha, lança, ela pega e fica solta, 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 solta A minha amiga Fran desce o dedinho na boca É no pagode, no baile funk Que ela desce rebolando com seu jeito esticante O esticante é no pagode, no baile funk Que ela desce rebolando com seu jeito esticante O dedinho cai na rocha Fala agora, arranca, lança, ela pega e fica solta 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 A minha amiga Fran desce com dedinho na boca loga, com dedinho na boca Saindo da rocha lança, ela pega e fica solta, 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 solta A minha amiga Fran desce com o dedinho, eu vou calar Com o dedinho, com o dedinho